Aconteceu no último final de semana, dias 4 e 5 de junho, na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, as finais do Campeonato Mineiro de Karatê 2022. Aproximadamente 600 atletas estiveram presentes na competição e a cidade de Piumi foi representada pelo Clube Koryukam com 13 atletas, dos quais 8 estiveram presentes entre os 4 primeiros colocados em suas categorias. Na modalidade Catá, Lucas Landim ficou em quarto lugar, Maria Júlia Ferreira em segundo lugar e Isadora Beraldo em terceiro. Isadora também garantiu o terceiro lugar na categoria Cumitê, mesma colocação de Rafael Antunes. Também na categoria Cumitê, tivemos a premiação com o quarto lugar de Lucas Rezende Mota, Helena Souza e Moisés de Oliveira e com a segunda colocação de Maria Beatriz Ferreira. O professor Hernani Melo destacou que a participação da equipe piuiense foi muito positiva, com 8 atletas presentes entre os primeiros colocados em uma final de campeonato com um nível técnico muito elevado e que agora a expectativa ficará por conta da convocação da Seleção Mineira de Karatê, que poderá contar com a participação de diversos atletas de Piumi. Música